Para mais uma entrevista, para mais uma apresentação, e os dois chegam de pé para a Correia, a recepção, a seleção, e os dois felizes do título, além do terceiro que estão eles. E aí Para mais uma entrevista, para mais uma entrevista, e os dois felizes do título, além do terceiro que estão eles. Para mais uma entrevista, e os dois felizes do título, além do terceiro que estão eles. Para mais uma entrevista, para mais uma entrevista, e os dois felizes do título, além do terceiro que estão eles. Para mais uma entrevista, e os dois felizes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí